É para o carro de combate Osório, o mais moderno existente no mundo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Armada Brasileira. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o blindado Osório. Será que ele ia ser o blindado de todos os tempos? Será que ia ser o Osório que ia colocar o Brasil? No alto patamar da indústria bélica? Eu quero escutar... Eu quero escutar não, né? Eu quero ler o seu comentário aqui. Eu quero ver o que você acha do Osório. Eu fiz uma enquete aqui no canal e deu mais que o Osório ia ser assim, viu? Ele que ia desbancar o M1 naquela época, o M1 americano. Então vamos ver aqui. Eu tenho uma opinião, acho que minha opinião com certeza é a opinião sua que está me escutando. Mas eu quero ver ela também. Então vamos falar um pouquinho do Osório aqui. Mas vamos falar da Ingeza também. Que para a gente falar do Osório a gente tem que falar um pouquinho da Ingeza. Será que foi ela que errou? Será que foi boicote, guerra fria? Que atrapalhou tudo isso? Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo e vamos falar do Osório. Que eu gosto muito dele. Tem outro blindado da Ingeza também que eu vou fazer um vídeo dele. Que eu gosto demais. No finalzinho eu vou falar qual blindado é esse. Então, bora para o vídeo. Então pessoal, o que acontece? Vamos lá. A Ingeza, ela foi fundada em 1958. Ela não começou na área bélica e muito menos na área automobilística. A sua função quando iniciou, pessoal, era a manutenção e a produção de peças para equipamentos da indústria petrolífera. Ela trabalhava na área de petróleo. Ela prestava serviço para refinarias. Ela prestou serviço para a refinaria da União, Duque de Caxias, Cubatão e várias outras refinarias. Ela prestava serviços então. A demanda cresceu com o desenvolvimento petrolífero da Bahia. Resultando na expansão de 200 funcionários, 4 anos após a sua fundação. Lembrando que quando ela começou, ela só tinha 8 funcionários. Ou seja, ela era uma microempresa e passou a ser uma grande empresa. Eu acho que foi o grande salto dela na área de petróleo. A grande expansão da Ingeza começou a partir daí. A compra de máquinas de usinagem e o desenvolvimento de produtos como haste de bombeamento de petróleo trouxeram para ela novos clientes como a Petrobras. Foi a partir deste momento então que a Ingeza já estava trabalhando na Bahia. Ela passou a ter algumas dificuldades. Ela viu algumas dificuldades e passou a ter soluções para ela. O que acontecia? Os caminhões e utilitários que trabalhavam naquela época, naquelas estradas, quebravam muito. Quebravam muita suspensão. Não tinha tração na época de chuva. Foi aí que a Ingeza viu e passou a pegar com tecnologia dela, como diz o jeitinho brasileiro dela, passou a modificar todos os caminhões e utilitários que estavam dando problemas. Não estavam dando conta do serviço. Foi aí então que ela impressionou o pessoal da Petrobras, que passou a requisitar os veículos para terrenos acidentados e escorregadios na época de chuva. Em 1966, a empresa patenteou seu sistema de tração 4x4, depois 6x4 e 6x6 como tração total, dando grande desempenho fora de estrada a caminhões e picapes da Chevrolet, Ford e, posteriormente, Dodge. Em 1969, veio a tração dupla traseira Boomerang, capaz de manter as rodas traseiras em contato permanente com o solo. Era trunfo tecnológico fora de estrada e foi usado nos projetos futuros. Então, com esses avanços artesanais para fora do setor de petróleo, expandiram seus clientes para o automotivo. Aos poucos, a Engesa estava saindo do setor de petróleo e migrando para o setor automotivo, como a Ford, como a General Motors e o próprio exército, que em 1968 enviou 100 caminhões GMC para repotenciamento pessoal. Mas foi a partir da década de 70 que a Engesa realmente passou a assumir o papel de uma indústria bélica, trazendo à vida o blindado de transporte Urutu, o blindado de reconhecimento Cascavel, o blindado de reconhecimento Jararaca, o caça-tanque Sucuri, o blindado leve autotransportável Ogum e o imortal Osório, que agora vamos falar desta lenda. Já nos anos 80, com a Guerra Fria ainda em plenos pulmões, um MBT, que significa tanque de batalha principal, era o sonho de qualquer indústria bélica ter o domínio de vendas de seu produto. O Brasil não queria ficar de fora, porque a Engesa já tinha acertado a mão com seu blindado E9 Cascavel, que era um produto que já era exportado para fora, como Catar e Irã. E com a necessidade de aposentar seus 350 M41 Walker Budog, Por que não ser ambicioso e ter seu MBT puro-sangue sendo exportado para fora e na briga para ser o mais tecnológico no setor bélico? Bom, agora entra a minha opinião. O que eu acho? E eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. O erro da Engesa, na minha humilde opinião, é ter que entrar num mercado que ela até então não conhecia de blindados, de MBT, em vez de ela focar no mercado interno. Talvez se ela tivesse criado um Osório para a demanda brasileira, quem sabe em outras versões do Osório que poderiam ter saído, que com certeza iria sair, ela poderia sim exportar e brigar lá fora. Na época da Guerra Fria, ninguém queria compartilhar nada com ninguém. Todo mundo ficava ressabiado com todo mundo. Se você buscar uma parceria lá nos Estados Unidos, ele não ia te passar tecnologia. Se você fosse buscar na França, a França não ia. Então tinha muito boicote na Guerra Fria e foi aonde que a Engesa temou de tentar pegar a tecnologia de um para o outro para tentar fazer um blindado para disputar com os principais. Eu acho que aí que foi o problema. Foi muito tempo perdido, muito dinheiro mal investido. Aonde que o Osório não decolou. Mas eu quero ouvir sua opinião e vamos continuar falando dele aqui. Como a Engesa não tinha experiência com carros de combate, procurou uma parceria internacional. O projeto era brasileiro, mas incorporando os melhores componentes do mercado, com alta tecnologia, para competir com os concorrentes mais modernos. A alta taxa de importação era comum nos armamentos brasileiros. Foi necessário uma peregrinação para chegar aos detetores da tecnologia e as retaliações sofridas. Por exemplo, a GLS, subsidiária da Krauss, convenceu outras empresas a não colaborar com o projeto do Osório. A blindagem desenvolvida pela Hamilton era interessante, mas as dificuldades políticas causadas pela Apartheid impediram a parceria. Uma aliança foi enfim encontrada com a VINX britânica que fez a torre, ficando o resto do projeto aos cuidados dos engenheiros da Engesa. E foi assim durante todo o projeto do Osório. A Engesa tentando buscar as parcerias internacionais, e na maioria das vezes, sempre foi cortada por outra empresa detentora dos direitos da tecnologia que ela buscava. Foi até tentado contratar um especialista para desenvolver o tanque, mas ele foi perdido por outra proposta que a Mercedes-Benz tinha oferecido a esse especialista. Então pessoal, basicamente o mapa do Osório seria suspensão, Reino Unido, transmissão e motor a diesel alemão, a torre e o canhão de 105mm do Reino Unido, o canhão de 120mm era francês, o controle de tiro também era do Reino Unido, com o arrefecimento também, e as lagartas eram alemãs. Então está aí a salada de fruta de países que o Brasil teve que fazer, teve que bater para fazer o nosso querido Osório, para sair o protótipo, que a gente sabe que ele não foi produzido em escala. Pessoal, vou ficar nesse vídeo aqui, no próximo vídeo eu vou falar dos testes que o Osório fez no deserto saudita lá, estava lá nada menos, nada mais que o M1 Abrons, estava o MX-40 e o Charger 1, essa galerinha de peso lá, e o Osório não ficou para trás não, nós vamos falar do teste aí, e vamos comentar os motivos, o resto dos motivos aí, que eu acho que foi crucial para a falência da Engesa, e o arquivamento do projeto Osório. Então, se gostou, deixa o like aí, compartilha, fui!